A TV Pacifica está aqui com a Nayara do Projeto Mais Visão. Nayara, fale desse projeto para toda a população de Pacifica e da região agréia de Potiguar. Olá, bom dia. Meu nome é Nayara, como ele falou. Somos de Projeto Mais Visão. Projeto Mais Visão está chegando na cidade para fazer a diferença. Não só na cidade, mas na região inteira. Pretendemos fazer atendimentos aqui amanhã. Projeto Mais Visão, ele disponibiliza consultas oftalmológicas gratuitas. Refração, fundo do olho, teste do olhinho. Exames totalmente gratuitos. Temos parceria com o Laboratório BNK, que trazem lentes e armações com preço abaixo do mercado. Ou seja, acessível demais para quem queira conseguir fazer. Vocês tiveram apoio aqui em Pacifica de um espaço físico para que possa fazer e fazer essa chamada para o povo estar indo para um espaço? Sim. Tivemos apoio do presidente da Câmara, Davi, né? E conseguimos o espaço da Câmara Municipal. Um espaço bom, confortável para o pessoal não ficar com espera tão desconfortável. E pretendemos começar da início às 8 horas da manhã, amanhã aqui na cidade, nosso atendimento. Então, você que tem interesse de realizar seu exame de vista gratuito, vai lá a partir das 8 horas da manhã e realize seu exame. Estaremos o dia todo. TV Pacifica, TV do povo, já aqui agradecendo também a todos os vereadores, de uma forma especial, ao presidente da Câmara, que colocou um instrumento do povo, que é o espaço físico da Câmara, a serviço de um projeto de mais visão que tem preços aqui acessíveis. Sim, muito acessíveis para quem queira fazer, conseguir fazer. E sem contar na facilidade, diversas formas de pagamento com preços abaixo do mercado, lentes e armações lá, terá tudo. Atendimento é excelente, uma equipe maravilhosa e a gente vai estar lá esperando vocês, viu, para realizar o atendimento. Convidamos você, que possa amanhã, estar indo fazer o seu exame de vista, o projeto Mais Visão. TV Pacifica, TV do povo.